O Edrian inventou de ir no lago agora. Show de bola, show de bola. Vou quebrar a sua canela. Canela. 8 da manhã. Estamos arrumando tudo para ir embora agora. Vamos para o lugar de estrada. 40 minutos dirigindo, paramos no café. A gente vai ter a primeira reunião. Trabalhar até umas 12h. Enfim, vou mostrar o dia para vocês aqui. Esse é quinta-feira, né? Quinta-feira é o sexto dia, nem sei mais. Começamos no sábado. Enfim, vamos acompanhar. E ver o que vai dar hoje aí no dia. Enfim, vamos ver o que vai dar hoje aí no dia. Obrigado. Estou saindo de traste. Todas as coisas aqui. E agora é hora só de botar no carro e ir embora. Pronto. Mal afichado, tupidez de coisa. Estou segura? Estou segura? Estou segura? Estou segura? Está segura? Sim, senhor. Estou segura? Estou segura? Estou segura? 90% segura. Então, acho que estou pronto. Vamos entrar na call. Estou segura. Estou divertido. Vocês veem todas as coisas que fizemos. E nós terminamos a ver o dia para assistir Ex Machina. O que foi o outro que vocês assistiram? Cidade de Deus. Ok, eu não sei o que... A Cidade da Deus. A Cidade da Deus. É um filme de Brasileiro? É um filme de Brasileiro Ah, acho que quem sugere isso Mr. Slav Oh, Mr. Slav sugere isso? Você viu? Não foi eu Oh, legal Para agora, fique seguro, pegue uma mask, cuide suas mãos Covid-19 não está totalmente vazio, mas há mongepox agora, então estou meio confuso Não se esqueça Clique no botão de like Ah, sim E agora ele lida o botão de like Destrua o botão de subscribe E, sabe, siga nos no Instagram Você vai receber o Instagram de todos Na tela E, sim Vamos divertir Tchau Tchau Vou fazer o daily do carro hoje Não deu tempo de chegar Teve um lugar faminto, tinha obra na estrada Diga oi para as pessoas, eu vou colocar o meu vídeo Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi oi Oi, oi É o seu homem na parte, sobre oi Oi Esse é Mikael Câmera em câmera Recordo com mim, ele Ah, sempre com a câmera O que você diz? Certo? Tu calda? E um Capitino Large Capitino R$11,50 E o Pipeline falhando aqui com os testes em gol Vamos corrigir R$12,20 Todo mundo pronto Vamos ir para casa Encher o tanque de novo R$40,00, meio tanque E vamos pegar a estrada agora para outro café 2h da tarde em ponto A gente chegou aqui nessa cidadezinha pequena Quanto que eu chamo de estacionamento aqui nessa cidadezinha Aparei ali do lado E agora eu vou achar um café que vai chover O único café A galera não gostou muito do café não Vamos andar procurar outro canto Acho que por causa da música, ambiente Estava muito escuro, não dava para sentar perto E é isso 4h e um pouquinho Estamos aqui ainda no café Vou testar no aplicativo aqui Hoje eu trabalhando Fiz a personalidade de mandar as notificações aqui Para os funcionários Mas tem um café, acho que também é beleza A gente vai clicar até 5h um pouquinho E vamos para casa Era para eu estar lá para poder fazer o chat dos devs Do clube dos devs hoje Mas parece que eu vou acabar atrasando Então, fiquem ligados Se você está no clube dos devs Clique aí no botão seja membro Entra lá na área privada E a gente bate um papo mais tarde Se for uma quinta-feira, lógico Detalhe O clube dos devs também tem uma área aberta Basta você ver Tem um link aí embaixo Não precisa pagar nada É só entrar E você entrar lá para conversar com a galera Eu também apareço lá Mas na área fechada Eu tenho um horário marcado Toda quinta-feira Às 7 da noite Eu apareço lá Para conversar com a galera Eu dou uns conselhos Eu dou umas mentorias gratuitas Então, se você quer falar comigo Cola lá Para conversar com a galera Que a gente se fala Ready? Para mim é super cool É super cool E eu não tenho Eu não tenho um jacete agora Estou de... Pode só mostrar para as minhas pessoas Como eu estou Dressado agora? Chavoso Meia na canela Fui! Chavoso! Meia na canela! E onde nós estamos indo agora? Paralhando no supermercado de novo Para comprar as coisas aqui Ah, nós podemos comprar, tipo, gin Eu amo gin Cachaça Liqueur Ou vodka Vodka é legal Talvez é pequeno Absolutamente 7h30 em ponto Acabamos de chegar Parei aqui em frente Olha aí Bom Adrian Você realmente Viu o melhor lugar, mano Obrigado A casinha que a gente vai ficar é essa E olha só A vista Do lado Isso aqui está frio pra caramba Véle, que legal Bom E agora Só terminar De desfazer as malas Aqui não está na casa E atender meu povo do Nitro Vamos lá Acabou de acordar Tem gelo aqui Tem graça Tchau 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 Tchau